Nós vamos conhecer agora a história de Gilmar Carino. Ele e a família são donos de uma propriedade rural no Rio de Janeiro, de onde tiram o sustento da casa. Carino é um dos muitos agricultores familiares que encontraram nos programas do governo federal uma oportunidade de alcançar a independência financeira. De 15 em 15 dias, Gilmar Carino vem ao Rio de Janeiro para vender queijos da sua propriedade, a Fazenda Boa Fé, que fica em Santa Maria Madalena, a mais de 250 quilômetros da capital carioca. São diversos tipos de queijos, vendidos para cinco pontos da cidade, como esse aqui, na região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Nós fazemos tudo. Em casa eu ajudo a mulher a produzir, ajudo a senda de caldeira, o garoto ajuda, e depois de determinados dias da semana eu saio para vender. Gilmar Carino é agricultor familiar. Isso significa que a sua fazenda de 64 hectares é considerada uma pequena propriedade. Além disso, a base da produção é feita por pessoas da própria família, no caso de Gilmar, pela esposa e um dos filhos. Essa é a vida dele há mais de 20 anos. E contou com o apoio de políticas públicas do governo federal, como o Pronaf, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, para começar o trabalho no campo. Tenho três planos safra de custeio, para manter a alimentação do plantel e outras coisas, e fiz um mais alimentos, que também é um programa do governo, que ele tem, federal, que ele tem a vantagem da gente ter, no mínimo, dois anos de carência e dez anos para pagar. A grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, cerca de 70% são produzidos por agricultores familiares, como Gilmar. São hoje mais de 5 milhões de famílias que vivem e trabalham no campo para garantir a segurança alimentar do país. A agricultura familiar representa 84% de todas as propriedades rurais do país e ocupa 24% do total da área destinada à agropecuária. A atividade responde por 33% do PIB agropecuário, o produto interno bruto, que é a soma de tudo que é produzido no campo, e por 74% da mão de obra empregada no setor. A preferência pela agricultura familiar já faz parte do dia a dia de consumidores. Eu acho que é uma possibilidade imensa das pessoas terem acesso a uma alimentação mais saudável.